Música Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Michael Vermut. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que investigou as relações entre direito penal e imigração irregular, traçando um quadro comparativo entre as realidades espanhola e brasileira. E falando agora, professor da legislação brasileira, ela está bastante atrasada em relação a essa questão da imigração, do tema da imigração. O que está em vigor agora é datado de 1980, quer dizer, qual a implicação disso, professor? Isso, exatamente. Nós temos atualmente em vigor no Brasil, a respeito do tema, o chamado Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei datada de 1980 e que está bastante contaminada, na verdade, com algumas ideias vigentes na época, particularmente aquelas relacionadas à ditadura militar. Então nós podemos dizer, exatamente, nós podemos dizer que o foco da legislação é justamente trabalhar a partir da perspectiva de defesa da segurança nacional, que era um dos ideais da política no período em que o Brasil vivia sob regime ditatorial. E isso acaba afetando, de um modo bastante incisivo, a questão da imigração, porque, de certo modo, o imigrante é visto aqui como um potencial terrorista, como um potencial agente nocivo a essa ordem interna. Então, todo o regramento da imigração, a partir da ótica do Estatuto do Estrangeiro, é feito a partir dessa lógica da restrição, dessa lógica da sonegação de alguns direitos que são conferidos aos cidadãos brasileiros em geral. E existe algum projeto de lei em tramitação, enfim, para repensar tudo isso? Está em tramitação atualmente o projeto de lei 655... 5.655? 5.655, desculpe essa dobradinha dos números aí, sempre causa uma certa confusão. E esse projeto, na verdade, traduz apenas uma espécie de atualização do Estatuto do Estrangeiro. Na sua redação, tal qual se encontra no presente momento. Há todo um debate, há toda uma série de conferências que estão sendo realizadas, agora audiências públicas que estão sendo realizadas no Brasil todo. A Unicinos, inclusive, foi sede de uma dessas conferências. E a ideia é justamente que se trabalhe e que se criem algumas sugestões em relação à redação final desse texto legal. Mas como ele se encontra redigido atualmente? Na verdade, nós verificamos apenas uma espécie de atualização do Estatuto do Estrangeiro. Se prioriza aqui ainda a ideia de segurança nacional, a ideia de interesse nacional. Então, se verifica que a imigração acaba e continua sendo gerida a partir de uma perspectiva meramente utilitarista. Ou seja, vamos atrair para o Brasil, vamos atrair para o país aqueles imigrantes que podem, de alguma forma, contribuir para com a nossa economia, contribuir com esse interesse nacional, que nós não sabemos muito bem o que essa categoria significa. Assim como a segurança nacional é outra categoria, podemos dizer assim, indeterminada, de difícil compreensão. E é por esse caminho aí que você vê, então, a contribuição do seu trabalho para que essa questão da imigração receba um melhor tratamento? Exatamente. O recurso à obra do George Wagenbein e a política da profanação foi justamente uma tentativa de revitalizar esse debate. Ou seja, de eu conseguir discutir se o imigrante efetivamente precisa cumprir um papel na sociedade que o acolhe. Porque quando o Wagenbein vai trabalhar com a ideia de comunidade que vem, ele vai dizer que essa comunidade é formada pelas pessoas que não cumprem com nenhum papel específico, mas que se permitem ser tal qual são. Ou seja, nós estaríamos falando aqui, então, de sujeitos que são livres, que são abertos às possibilidades e que somente estão em um determinado contexto dividindo a sua própria existência. Então, essa noção de comunidade cunhada na obra agambeniana, ela é bastante interessante para a análise da questão da imigração, porque ela vai promover esse alijamento dessa perspectiva utilitarista, dessa perspectiva repressivista que tem orientado as políticas, enfim, voltadas à questão da imigração. Tanto na realidade europeia quanto na realidade brasileira. Como nós ainda estamos em uma espécie de situação embrionária no tratamento do tema no país, a ideia da tese é justamente contribuir para esse debate. Daqui a pouco não são ideias que tenham muito a contribuir com a realidade europeia, onde muitas coisas já estão consolidadas e me parece muito difícil fazer com que haja um retrocesso no sentido positivo, ou seja, que se dê um passo atrás. Já no Brasil ainda é possível, ou seja, nós ainda temos espaço para uma visão inovadora, para uma visão, enfim, comprometida com todos aqueles ideais que nós sempre defendemos a partir da nossa Constituição Federal de 88. Como que os veículos de comunicação, então, no nosso país poderiam tratar esse tema, professor, na sua visão? Talvez uma boa sugestão seria trabalhar com a perspectiva das vantagens da imigração, ou seja, não trabalhar em cima apenas da questão da imigração como um problema, que é o que geralmente acaba acontecendo, mas sim trabalhando também a partir da perspectiva dos pontos positivos, ou seja, o que os imigrantes têm a nos ensinar, quais são as contribuições que os imigrantes podem dar à nossa sociedade. Talvez esse seja um dos pontos fundamentais e um dos papéis fundamentais que a mídia poderia desempenhar a respeito do tema. E falando em contribuição também para a sua linha de pesquisa aqui dentro do programa de pós-graduação em Direito da Unisinos. Isso. A tese, ela se filia à linha 1, que é intitulada Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos, e, na verdade, a pesquisa está diretamente relacionada à ideia de concretização de direitos que estão na nossa Constituição Federal de 88. Na verdade, há um ponto da tese em que, citando um autor francês, eu até refiro que daqui a pouco a melhor política em termos de imigração no Brasil seria uma ausência de política, porque nós já temos uma Constituição Federal que confere no seu artigo 5º, quando eu trabalho com a questão dos direitos fundamentais, aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros uma série de direitos, né? E daqui a pouco nós já teríamos aí uma boa base para o incremento de uma gestão adequada do tema da imigração no país. Então, eu acredito que a contribuição da tese para a linha de pesquisa está justamente nessa perspectiva de concretização de direitos. E você pretende continuar nessa linha de pesquisa, vinculada ao programa de pesquisa, ou até mesmo publicar artigos, livros? Sim, na verdade, o tema da imigração é apaixonante, a cada dia surgem novas questões para serem debatidas, enfim. E a ideia é continuar pesquisando dentro da área, eu pretendo agora fazer a divulgação da tese por meio de artigos, eventualmente a publicação também de um livro. Claro, porque a defesa foi recente, né, professor? Exato. Mas, enfim, eu acredito que essa paixão, pesquisa, né, que geralmente vocês demonstram, ela continua, quer dizer, descansa um pouquinho, mas daqui a pouco já retoma. Exato. Na verdade, eu ainda estou naquela fase de fazer os ajustes finais para a entrega da versão definitiva, que fica arquivada junto à nossa biblioteca, e depois disso eu pretendo trabalhar na elaboração de artigos, que eu vou extrair, então, da tese para a divulgação do texto, e também tenho interesse em, eventualmente, seguir na academia, num pós-doutorado, estou avaliando ainda essas oportunidades. Na verdade, é tudo bastante recente nesse momento, né, a defesa aconteceu há pouco tempo, e em razão disso eu ainda estou avaliando aí perspectivas. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação e sucesso para o senhor daqui para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E se você quer saber mais, a tese de doutorado do professor Michael Vermuth está disponível no site, unicinos.br barra biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui, você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com barra tv rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho